H-Office aqui na Lapa é uma oficina especializada na marca Honda, para cuidar muito bem do seu carro. Você vai encontrar aqui o atendimento personalizado, peças originais, dá uma olhada aí no pneu do seu carro. Está na hora de trocar pneu? Aqui a hora tem uma novidade para você. Linha Michelin, linha Bridgestone, com ótimo preço, a partir de 10 parcelas de R$ 53,90. Consulte aí para o seu carro e medida, tá certo? Outra promoção muito legal é na hora de fazer a troca total do fluido de transmissão. Como é que funciona? Equipamento específico para isso, a partir de 10 parcelas de R$ 108,00. Quer outra promoção legal? Muita gente aproveita. Bateria original Eliar, a base de troca, exceto start-stop, parcelas R$ 10,59,90. Estou falando, você faz economia e o padrão de atendimento que seu carro merece está na H-Office, aqui na Coriolano 1884. Para informações, inclusive para agendar aí o atendimento do seu carro, é o 94032 9692 H-Office.